Senhores, chegou a hora, vocês pediram e nós vamos entregar, mas a gente não ia entregar esse vídeo sem a gente estar antes muito maduro. Isso porque estamos falando aqui da BMW M5 E60, a BMW M5 mais polêmica da história. Tudo, tudo, praticamente tudo nesse carro é diferente, novo, é de vanguarda, é Modern X, é. E é esse carro que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, porque tem coisas deliciosíssimas aqui e também coisas assustadoras. Ninguém gosta da BMW M5 V10 como um clássico por causa dos potenciais de quebras catastróficas que nós já mostramos aqui nesse canal. Mas eu vou mostrar para vocês também nesse vídeo a real por detrás desses mitos. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos profundos, assim como o que esse carro significa na história automotiva das M5. E não esquece de deixar a curtida para ajudar esse vídeo a subir. E vem com a gente! Então vamos lá, senhores, dá uma olhada na sequência de coisas assustadoras que eu vou falar agora para vocês. Motor V10 aspirado, que dá cálcio hidráulico, câmbio SMG de uma embreagem só, pneu ham flat, dá até um calafrio, né? iDrive de primeira geração e junto disso ainda a gente tem o design polêmico do Chris Bangle com o Bangle Butt e essa frente totalmente descaracterizada se nós formos comparar esse carro no lançamento em 2004 versus todas as outras séries 5s que vieram até então. A E21, a E34, a E39, dá uma olhada para ver como que esses carros seguem a mesma linha de design, o mesmo raciocínio. E aí vem essa frente, junto dessas outras coisas que eu falei. Acontece que, para mim, a minha M5 preferida, que é essa daqui, acaba sendo ofuscada por esses problemas e essas discussões em fóruns, grupos de WhatsApp e em canais de especialistas automotivos que acabam queimando a aura desse carro, que é maravilhosa. Na verdade, a E60 é isso que eu falei. Todos os setores do carro são inovações, são coisas diferentes, são pensamentos no futuro, são vanguardas. E a gente já vai começar apresentando ela aqui pela dianteira. A gente começa com esses faróis polêmicos, parece aqueles óculos de gatinho, assim, que tem aquele cílio. Então, vamos lá. Primeiro, dá uma olhada na lente desse elipsoide aqui, do farol xenon desse carro, com ajuste de inclinação que a gente tem aqui nesse carro. Parece uma lente de câmera. Os caras tiveram o trabalho de escrever com letras o diâmetro interno, como se fosse uma lente, só que uma lente inversa, talvez. A gente tem os Angel Eyes aqui originais, mais clássicos, mas todo o formato externo do farol quebra com tudo que já havia sido feito até então, que eram linhas retas, né? A gente sempre tinha os Angel Eyes em duas linhas paralelas. E aqui esquece os paralelos. O farol, ele avança aqui assimetricamente pelo para-choque, depois a gente tem esse aplique que avança pelo paralama dianteiro, aí eles põem aqui uma fita de LED, que no modelo americano era o City Lights, que acaba virando uma sobrancelha, com essa ponta bicuda aqui. Enfim, tudo novo. Só a E60 teve essa cara, porque depois a gente passa para a F10 e muda tudo de novo. Não existe uma genealogia a ser respeitada, que aqui é tudo novo. E isso parte da supervisão do Chris Bangle, né? No design desse carro, que começou a ser feito lá no final de 1997 e foi terminar lá em 2002. Outras mudanças que a gente tem é na própria frente da E60, né? A E60 já começa com essas superfícies que foram apelidadas de Flaming Surfaces, ou superfícies de labaredas, né? Ou superfícies de chamas, como se fosse a língua de uma vela ou de uma labareda mesmo, que faz os volumes e as curvaturas e os assentos aqui, que a gente vai ver em todo o carro, ok? Mas aqui na frente, né? Isso aqui fica muito evidente. Existem várias curvaturas com diferentes profundidades e ângulos, né? Que criam toda essa frente de E60, né? Só a E60 tem essa frente polêmica, mas eu acho que está envelhecendo muito bem. Aqui também na frente nós temos praticamente três entradas de ar, duas laterais que a gente tem aqui, que são para duas captações de ar do motor, né? Aqui na frente a gente tem exposto aquele radiador de óleo gigantesco desse carro, fica todo aqui na parte dianteira. E aqui nos rins, além da passagem do ar para os radiadores, existe mais duas captações de ar aqui para o motor, no total de quatro. Uma, duas, três, quatro, né? Que vai para a caixa do filtro de ar aqui desse V10. Os rins também mudaram de ângulo, né? Ganharam esse final no formato de gota d'água e também avançam por cima do capô, que agora faz a curvatura. Enfim, tudo novo. Já olhando de lado a gente percebe algumas coisas bem Chris Bangle aqui, né? Esses dois níveis de vinco no capô que nós temos aqui, mas ainda numa forma bem arredondada. Depois dá uma olhada no farol que eu falei pela frente de lado. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis vincos, seis viradas, né? Polêmico, polêmico. Mas mais polêmico ainda nós temos é essa saída lateral. A M5 sempre teve essa pretensão ou esse propósito de ser o lobo em pele de cordeiro. Um sedã com um belíssimo motor e uma belíssima dinâmica de condução. E, convenhamos, você olhava para a E39 e para a E34 de lado, e ela parecia uma série 5, talvez uma caixa de ar um pouquinho mais grossa. Mas aqui eles quiseram mudar. Eles quiseram mudar esse impacto de você ver uma M5 de lado e aí ver e falar, uau, é uma M5. E aí eles adicionaram essa grelha lateral, que na verdade não tem uma função prática específica, ela é mais um item de design, mas como uma forma de carimbar o modelo, né? Quando você olha para o lado e criar um impacto de, uau, é o M5. Muito bem sucedido, isso daqui era muito comum nos modelos de coupés, lá bem antigos, da década de 50, 60, né? E aqui, isso daqui foi uma coisa muito replicada na época, ali nos anos 2000, todo mundo que tinha uma M5 anterior vendia no eBay alguns apliques de paralama dianteiro para os modelos anteriores, todos horrorosos, mas muita gente foi na frente e aplicou isso nas suas M5. E eu comprei a minha M5 com um desses aplicados. Bom, depois eu bati ela, capotei e resolvi o problema. Depois aqui, lembra que eu falei no vídeo da E46 daquela linha superior de paralama super curtinha, que é o próprio arco da roda, quase que subia por cima da linha do capô? Aqui é a última M5 que tem algo parecido. Veja que teve uma preocupação deles fazerem com que essa linha ficasse super espremida, quase que inexistente, mas depois eles estragam tudo, porque o capô aqui acaba ganhando um ressalto, né? Mas veja, veja que eles tiveram essa preocupação para tentar criar esse volume pequeno aqui. Isso aqui é clássico, isso aqui a gente não vai ter mais por causa de legislações. Infelizmente, a E60 foi uma das últimas que tentou fazer algo eterno. Bom, continuando, nós temos aqui uma novidade na E60. A E60 é a primeira Série 5 que lança os pneus Ramflet. Todo mundo odiava isso daqui. Pneus caríssimos, custavam o dobro do normal. E ainda nessa época, 2004 a 2010, que é o ano da E60, nós tínhamos aquele mercado de pneus que tudo que era aro 16 para cima custava o dobro. E aí você ia e botava ainda o Ramflet em cima da mesma medida de pneus e custava o quádruplo. Mas isso mudou, senhores. Hoje nós temos a pneu-store.com.br onde você vai achar pneus não Ramflet, que é o nosso caso aqui. A gente está falando de um 255-40-19 na dianteira e 285-35-19 na traseira. E também nas versões originais de Ramflet também, certo? E eles não custam duas vezes o valor do não Ramflet. Várias opções que a gente só vai ter nesse século, você só encontra lá na pneu-store.com.br e a gente tem aquele cupom, o cupom nada mal, para você ganhar um desconto no final da sua compra, certo? Curiosamente também, além dessas rodas palitadas de... Bom, você pode dizer que é 20 ou 10 aros, né? Se você contar isso como um aro duplo ou um aro simples, nós temos aqui o número 10, 10, né? De aros na roda e nós temos uma pinça com pistão simples, né? E um disco flutuante, magnífico, já também perfurado, outra inovação e todo o sistema de ABS desse carro, que fazia uma previsão de se estivesse chovendo, o sistema do ABS vinha e aplicava um pouquinho a pastilha, só para limpar o filme de água do disco de freio, né? Uma inovação tecnológica para a época, que hoje está em qualquer carro. Muito curioso, muito polêmico, os pneus dessa época, mas também carnudos, né? São pneus bem carnudos aqui. Depois, olhando a E60 pela lateral, a gente percebe essa questão do design das flaming surfaces, ou as linhas de labaredas ou de chamas de vela, né? A gente tem, por exemplo, dá uma olhada na linha da porta desse carro, que é alta, musculosa e a gente tem na mesma porta uma linha côncava, certo? Para dentro e depois ela se transforma em uma linha convexa. Depois a gente tem esse degrau, que é uma espécie de segundo volume, numa linha côncava, certo? Criando essas silhuetas de labaredas, né? E por fim, um vinco super pronunciado na parte da caixa de ar lateral. Esse sim, é assim, é a ponta, né? Dessa chama de vela, super aguda, super volumosa, mas ao mesmo tempo bem redonda, bem fluida. Essa era a linha de design do Bangal. Não necessariamente apelidado por ele com esses nomes, mas a indústria deu esse nome. Muito interessante. A gente ainda tem o Hoffmeister Kink, mas perceba como que ele termina na própria linha da porta, né? A gente não tem aquele vigia para trás, mas, enfim, ele começa a ficar mais arredondado as linhas aqui na traseira e aí a gente cai para outra polêmica dessa linha de design da E60. A bunda do Bangal. Bom, uma das coisas mais polêmicas que começou ali na série 7, na E67 ou 66, se eu não me engano, que foi esse design de traseiro da BMW, ou de bumbum, né? O famoso bumbum do Bangal, que terminava com as traseiras dos sedãs nesse volume pronunciado, carnudo, aqui em cima das lanternas. Se a gente pegar a silhueta lateral olhando esse carro de lado, é estranho. Se a gente olhar esse carro aqui de ângulo, é estranho. Se a gente olhar esse carro por trás, é estranho. Tudo porque os caras que iam criar uma linha de um volume, um visual novo e adicionaram toda essa massa aqui entre as lanternas na parte superior. E aí vai a M5 ainda e adiciona esse pequeno spoiler aqui para dar ainda mais volume em uma coisa que já era polêmica. Mas acaba cortando aquela linha chapada e reta. Corta um pouco do impacto que você tem olhando para uma série 5 normal, certo? Esse spoiler aqui. Depois a gente tem as lanternas ainda seguindo na linha da E39, mas agora com todas essas linhas aqui avançando pelo paralama lateral, né? No mesmo estilo que a gente viu lá na dianteira. Nós temos a aplicação de LEDs. Nós não temos o L clássico das lanternas traseiras da BMW, a F10, que foi retornar com isso daí. Também muito polêmico. E já utilizando LEDs, né? LEDs aqui nos anos 2000 era o supra-sumo. Esse aqui era o conjunto ótico mais ousado da época, né? Se a gente comparar com as outras concorrentes, né? Mercedes e Audi, a BMW já estava com LEDs. Por fim, a gente tem aqui um extrator inspirado na Fórmula 1, dessa parte do difusor inferior, junto do próprio para-choque e as quatro ponteiras, né? As ponteiras quádruplas, redondas, que a gente já vem mostrando há muito tempo aqui no canal. Essa aqui é uma assinatura dos modelos M. E aqui na V10 aspirada não podia ser diferente, né? Olha como é chapada essa tampa e bonita. Eu acho que por ser tão diferente o design desse carro, ele está envelhecendo muito bem. Muito bem. Polêmico na época, mas... Belíssima traseira. Belíssimo bumbum, Sr. Bangle. Bom, quando você tem um traseiro maravilhoso, cabe muita coisa nele, né? Dá uma olhada nesse porta-mala. São 500 litros de espaço para você botar o que quiser aqui dentro, né? E ainda a gente tem coisas muito interessantes e clássicas de BMW. Primeiro, na tampa, eu tenho o final do kit de ferramentas de uma BMW. Aqui a gente já não considerava a BMW te dando chaves de vela ou alicates inglesas, né? Para você fazer o serviço no seu carro. Isso porque trocar as velas no V10 não é tão simples assim, certo? Mas ainda assim, tem aqui uma chavinha de fenda dupla, chave fenda e Philips, né? O Tohook, um kit de primeiros socorros que foi cair agora aqui no porta-malas e o triângulo, né? E junto aqui nós temos os fusíveis, né? Uma etiqueta mostrando os fusíveis da caixa de fulgão. Fusível você ainda podia trocar, né? Talvez nessa época. É a última, né? A F10, esquece. É tudo via scanner, senhores. E junto disso também, além desse kit de ferramentas clássicos de BMW, além da introdução aqui, por debaixo da tampa, dos kits de reparo de pneu Ram Flat, nós temos também, clássico e necessário, é aquele litro de óleo extra, né? Sendo esse daqui um motor BMW M, a gente vai considerar normal um consumo de óleo de um litro a cada mil quilômetros. É normal, certo? Não é um problema. Isso está dentro do projeto original. Vamos falar de lubrificante mais para frente nesse vídeo. Agora eu quero falar do interior. Delicioso desse carro. Bom, aqui na traseira, aquele senhor sofá de sala. A gente tem aquelas clássicas cortinas que nesse carro, ela é manual. Aqui no meio, eu tenho um encosto de braço com um porta-trecos incluído, um porta-copos, tudo muito confortável e largo, né? Aí você senta a vista de fora, parece ser um carro de dimensões médias para grandes, mas o espaço interior é grande, né? Depois, curioso, o que a gente tem aqui? Nada em termos de multimídia. A gente ainda está nos anos 2000. No máximo, a gente tem ali uma saída para o sistema auxiliar de som. Ah, eu esqueci de falar também do cinzeiro para as crianças fumantes. Já aqui na frente, o próprio ato de entrar no carro, a gente já tem uma outra dica de que essa não é uma série 5 comum. Nós temos os estribos laterais com o indicador M5. Eu também tenho uma igual lá na minha de 1990. Depois, a gente tem aqui essa porta que já muda aqui. Do lado do motorista, a gente não tem mais o pegador e o sistema de controle de vidro está desse lado, né? Muito curioso. Aí depois, a gente cai para o assento. O assento mais maravilhoso da história para uma M5. tem os dois lados, tem os dois mundos. O mundo do sedã, prático e confortável para longas distâncias. Isso a gente vê na densidade da espuma e também na quantidade de ajustes infinitos que a gente tem. Dá uma olhada nesse ajuste aqui. Espera aí. Ixi, espera aí. Não, não, não. Eu apertei o botão errado. Esse aqui, dá uma olhada nesse aqui. É um apoio de suporte de costa superior, né? E aí depois a gente tem, ó, que nem de aviação, que nem de classe econômica. E depois a densidade da espuma, a quantidade de ajustes se contrasta com os dois apoios de coxa e de flancos, né? Ativos. Eu vou mostrar isso mais para frente quando a gente estiver dirigindo que é mais legal ainda. Acho que nenhuma Série 5 conseguiu chegar perto do que esses bancos entregam hoje. Até hoje, aqui os caras acertaram. E aí, cara, eu posso ficar horas aqui, ó, achando várias posições perfeitas. Mas a que eu mais gosto, falando de assento, é botar ali o mais baixo possível e acertar a linha do volante. Mais ou menos aqui. Depois a gente cai aqui para o console central e nós já estamos falando de uma E60 Facelift. Isso significa que o sistema de iDrive ou o sistema de multimídia e comandos integrados aqui do carro já está na sua segunda geração. A primeira, quando a E60 foi lançada, que veio da Série 7, era extremamente polêmica e talvez por ser novidade, né, e talvez trazer aquela simplicidade do único botão na tela do iPhone, a gente tem uma única roda e lá na primeira geração era terrível. A interface homem-máquina era terrível. Aqui eles já começaram a deixar o negócio um pouco mais prático, né, e se eu fosse comprar talvez uma M5 e E60 eu valorizaria muito a questão da gente ter o iDrive de segunda geração. Aqui na E60 uma novidade polêmica. Outra novidade polêmica desse lado, Pederneiras, nós temos o... Ai! Eu fiz isso. Desse lado, Pederneiras, nós temos o polêmico câmbio SMG, um câmbio automatizado, um câmbio manual, automatizado de uma embreagem com um sistema multidisco, né? Isso aqui, eu lembro quando lançou esse carro e eu lembro de clientes, amigos que compraram esse carro, foram os early adopters, os primeiros que compraram a 9M5 e eu lembro de um que devolveu o carro e falou, não, o câmbio vai quebrar. Não é possível. A porrada que esse carro está dando nas trocas de marcha não é normal. E aí existe um boletim técnico da BMW explicando que o comportamento do câmbio SMG no modo mais intenso das trocas, os socos que você vai receber são normais. Lembra que isso é um pedigree de competição muito comum em Lamborghinis, né? Já mostrei aqui no canal e essa é a primeira M5 que vem com esse câmbio polêmico, com esse comportamento mais polêmico ainda, né? Que destoa dessa ideia de um sedã em pele de ovelha, né? Mas, enfim, eu vou falar do câmbio um pouco mais pra frente ainda nesse vídeo. Junto aqui ainda da seleção da intensidade das trocas, né? Nós temos dois modos para controle dos amortecedores, né? Do sistema de amortecimento eletrônico. Um botão para desligar o controle de tração ou também um modo intermediário que permite um pouquinho de slip, né? Lembrando já o que a F430 na mesma época também tinha lançado com o seu diferencial eletrônico e também um botão escrito POWER! Yes! Você não estava contando com isso, né? Deu um susto do carro. Esse é o botão de 100 cavalos quando a gente aperta o carro passa de 400 para 500 cavalos. 500 cavalos em 2005, 2006. Vamos falar disso mais para frente. Aqui a gente tem aquele controle dos apoios laterais ativos, um controle de aquecimento dos bancos, o sistema já de monitoramento que acompanha o sistema de RAM FLECH das pressões de pneu por rotação de roda ou também por sensor de radiofrequência dentro dos pneus dependendo do mercado que você tiver e também os sensores de estacionamento, né? Aqui esse polêmico e eu não sou muito fã disso mas desses dois tons que a BMW sempre utilizou alumínio claro prateado junto de um interior preto, né? Minha X3 tem o mesmo esquema de cores. Depois o sistema de som já vem integrado ele já não é mais separado no modelo DIN e aqui os controles de climatização já mudam completamente com esses três botões redondos, né? A gente não tem mais aqueles botões paralelos clássicos de BMW esse interior aqui da E60 completamente diferente, né? Os porta-copos já integrados e agora funcionais o mercado americano pede muito disso e aqui no meio a tela do iDrive depois na parte de instrumentos aqui a gente tem uma outra polêmica que é a chave controle remoto a gente não tem mais o cilindro, né? A gente tem um botão de start-stop a gente tem esse volante de três raios parecendo o símbolo eu sempre achei que isso aqui era o símbolo da Mercedes camuflado por debaixo do logo da BMW com essas com essas três pontas aqui em formato de estrela mesmo, né? O volante pera 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 continuando depois a gente tem aqui o volante BMW M com os assentos os gomos aqui pra você ter uma ergonomia melhor ele não tem base reta mas tem que ter as clássicas costuras de três cores eternas isso aqui é muito BMW um controle de disqueteira o mesmo botão de controle do modo M configurável lá e também você pode controlar a resposta e potência de motor aqui por esse botão e sistema aqui de bluetooth enfim sons a gente tem as borboletas já borboletas com essa face de alumínio na parte visual mas por detrás é um material um pouco emborrachado não é geladinha no toque né? isso podia ser né? mas enfim depois outra polêmica inovação aqui na E60 que era os controles de seta os controles de seta a seta ela não fica na posição que você deixou ela sempre volta e ela acaba virando uma espécie de switch meio seta meio interruptor polêmico né? isso aqui você tinha que adaptar o que você tinha feito a sua vida inteira que era baixar uma seta e depois levantar ela aqui eles resolveram mudar né? muito polêmico na época o airbag também tem esse ressalto né? que todas tem onde a gente vê meio que a linha pra fazer o rompimento caso a gente tiver algum evento de colisão né? e por fim eu preciso falar lá dos mostradores os dois instrumentos desse carro foram unidos em duas grandes círculos duas grandes bolas né? a gente tem a iluminação laranja por detrás do sistema a gente tem o velocímetro indo até 330 km por hora e esse carro passava dos 300 lá nas autobanas a gente tem também do outro lado um contador de giros com um sistema automático que na E39 era de LEDs aqui a gente tem uma barra que corre e aumenta o corte de giro conforme a temperatura do óleo do motor muito curioso e lá por fim no meio um display do sistema de marchas e também da intensidade que você escolheu para fazer as trocas do polêmico câmbio de uma embreagem só vamos falar do motor que é o que interessa aqui tá aí ele senhores o ex o Ferrari dizia que ele não vendia carros ele vendia motores o carro ele mandava alguém construir lá em farina e vinha de brinde e essa daqui é a última M5 que eu posso dizer que tem esse pedigree e eu já mostrei esse motor aqui desmontado já mostrei as entranhas todas as as formas curvaturas e sistemas desse motor aqui nesse canal desmontado mostrei peguei o virabrequim na mão eu vou deixar o link do vídeo aqui para você ver se é que você já não viu esse vídeo ainda mas isso daqui é uma obra de arte de um tempo da BMW da indústria automotiva europeia como um todo que talvez nunca mais vai voltar a gente está falando do S85 B50 o único V10 de produção da BMW na época que a BMW tinha parceria com a Williams e depois com a Salver no seu desenvolvimento de motores para a Fórmula 1 BMW estava lá na época a gente também teve um combustível muito famoso dessa época aqui que foi lançado junto desse motor que era um combustível de alta octanagem que a gente conhece no país há muito tempo mesma época de lançamento desse motor e aqui nós temos de fato um motor desenhado do zero com uma única preocupação performance entrega de potência com altíssima eficiência mas ainda considerando um sistema todo aspirado né os concorrentes na época Mercedes Mercedes e Audi uma utilizava turbo compressores a outra utilizava compressores para tentar chegar perto da potência desse carro não conseguiram talvez só a Mercedes depois com o M156 que vem depois desse cara né com um deslocamento maior ou seja você aumenta o deslocamento e acaba trapaça a MG aqui era pura performance pura cavalo por litro 100 cavalos por litro nós temos aqui um motor de 5 litros para 500 e poucos cavalos então um motor que ultrapassou essa taxa de 100 cavalos por litro no motor naturalmente aspirado de 12 de taxa de compressão de injeção indireta de um sistema de lubrificação com 4 bombas um sistema de uma espécie de semi cárter seco a gente não tem um reservatório de óleo separado do motor mas nós temos 3 bombas de captação como se fosse um motor de cárter seco e também uma bomba principal depois nós temos também o que eu já falei naquele outro vídeo do sistema de vanos que possui uma bomba específica só para ele que produz mais de 100 bar de pressão para fazer a operação dá uma olhada nesse outro vídeo que eu mostro a operação desses vanos em detalhes é uma coisa maravilhosa isso daqui é uma obra de arte em termos de motor só foi essa M5 que veio com esse V10 nós também temos a versão cupê dessa plataforma na M6 hum e agora duas portas a menos e para mim a única razão pela qual você deve ter uma M5 na garagem essa daqui para você chegar para os seus netos e falar olha vamos andar de V10 com vô é por causa desse motor acontece acontece que para você chegar até os seus netos nascerem esse motor vai ter que sobreviver ao seu problema crônico ao seu problema de herança um problema de genética que acaba ceifando a vida de muitos desses motores com 10 15 anos de idade a gente tem o clássico problema dos injetores os injetores travam aberto e acaba entrando gasolina para dentro do cilindro e a gente acaba tendo um calço hidráulico que causa uma perda catastrófica do motor do qual a gente já mostrou nesse outro vídeo que eu já botei o link aí para vocês certo bom tendo em vista que essa joia rara precisa continuar e tendo em vista todas as tecnologias que nós temos disponíveis hoje em termos de material componentes e possibilidades de adaptar e fazer tudo isso funcionar junto nós estamos numa missão aqui nesse ano da gente resolver primeiro o caso dos motores que quebraram que tiveram falhas catastróficas vocês ainda vão ver esse conteúdo aqui nesse canal ainda esse ano certo estamos num processo de recuperação de um desses motores e também um processo de prevenção de uma das falhas catastróficas específicas desse motor que é a atualização da parte dos injetores vamos trabalhar com injetores diferentes que pelo que tudo indica vão resolver o problema definitivamente estamos em fase de projeto ainda senhores mas isso porque esse motor merece merece isso merece muito mais outro problema crônico que nós temos aqui também de fácil solução só é um pouco demorada de longo prazo é o problema das folgas do brunzinamento devido a folga está muito pequena e se a gente tiver ali um lubrificante passando ali já oxidado que não consegue mais manter esse filme a gente acaba tendo uma falha também catastrófica ali certo nas bronzinas de biela vamos falar de lubrificante que também é outra polêmica desse motor polêmica então vamos lá senhores está aqui a outra fonte de problemas do S85 na temperatura de funcionamento o filme de lubrificação principalmente aqui entre o virabrequim e as bronzinas da biela essa é uma biela de S85 e se vocês verem aí essa é uma biela de S85 de um motor com aproximadamente uns 30 mil quilômetros certo dá uma olhada no desgaste que nós temos sobretudo na bronzina superior a gente já tem umas 3 cores diferentes eu tenho um prata branco eu tenho um prata prateado aí eu tenho um cinza escuro e depois começa a aparecer já uma espécie de amarelo uma espécie de cor oliva que nós temos não, 5 cores ainda tem um cinza ainda mais escuro lá no meio isso são as diversas camadas do bronzinamento que acabam sofrendo fazendo a função da própria bronzina que é servir de metal de sacrifício isso porque a folga de óleo em temperatura de funcionamento com o óleo lá a 100 graus ela ficou apertada demais no projeto original isso acaba fazendo com que você acaba tendo esse desgaste no próprio encosto da bronzina com o virabrequim no funcionamento devido as forças que estão envolvidas aqui e devido ao colapso do filme de óleo certo isso é um problema crônico que a gente vê tanto nos S85 como também nos S65 nas versões V8 aqui dessa família de motores lá das M3 e existe já no mercado algumas soluções definitivas que trabalham com dimensões diferentes no bronzinamento e também com materiais melhores do que a gente desses originais que a gente encontra vindos lá da fábrica e isso é um serviço de manutenção preventiva que o intervalo varia bastante existe existe aí um conceito que a gente vê motores já fazendo essa substituição ali a partir dos 50 mil quilômetros mas o normal é a gente fazer essa substituição lá depois dos 80 mil quilômetros na verdade não existe um intervalo pré-definido tendo em vista que isso é uma manutenção preventiva mas ela tem que ser feita caso isso não for feito o que vai acontecer é que a bronzina vai colapsar o filme de óleo não vai mais se estabelecer e a gente vai ter um belo desgaste interno com o motor batendo conforme você está lá acelerando explorando seus 500 cavalos certo? bom e aí você viu esse outro filme que eu mostrei aí do S85 da onde eu puxei essa biela e você viu o quanto que a lubrificação desse motor estava impecável muita gente falou nos comentários que esse motor parecia que ele tinha sido lavado porque não existia um acúmulo de borra nos componentes internos que tem contato com o lubrificante então mesmo veja que mesmo a gente tendo uma lubrificação perfeita certo? sem um depósito de borra com o intervalo de trocas correto evitando a oxidação do lubrificante nós ainda temos o desgaste interno das bronzinas isso significa que o lubrificante que você está botando no seu S85 S65 é de extrema importância para você evitar ao máximo esse tipo de desgaste e prolongar a sua vida útil caso você não queira fazer o serviço de troca de bronzinas preventivo bom e o que você recomenda Guilherme para você evitar esse tipo de problema veja que esse motor ele entrou pela primeira vez aqui na Vanguard ele estava utilizando um bom lubrificante mas isso não evitou da gente ter o desgaste das bronzinas certo? aqui era óleo original BMW que foi utilizado nessas trocas de óleo bom aqui eu recomendaria duas linhas certo? a primeira linha seria a linha 800 da Motul onde a gente tem na viscosidade original a 1060 uma base 100% sintético e o melhor pacote de aditivos que a gente encontra aqui no mercado esse é um óleo que tem uma especificação equivalente ao óleo de 2004 mas com tecnologias muito mais modernas principalmente nessa parte de redução de desgastes esse é o óleo de uso do dia a dia que vai evitar a gente ter um desgaste prematuro aqui principalmente no bronzinamento mas tem um lubrificante ainda melhor para esse tipo de aplicação que é a linha 300V bom para a linha 300V a gente vai ter na viscosidade agora 20W60 um lubrificante de competição aqui a 2060 ela está escrito Le Mans e é exatamente o mesmo produto que é utilizado em motores de competição nas provas de 24 horas de Le Mans em diversos cárteres que estão rodando lá na pior situação possível em termos de carga e ambiente para o lubrificante trabalhar acho que o mais importante aqui dessa linha é a gente ressaltar os redutores de atrito aqui os aditivos de redução de atrito evitam principalmente esse tipo de cenário que a gente tem de desgaste excessivo quando o fibra de lubrificação colapsa e aí a gente precisa de lubrificantes de sacrifício ou outros componentes químicos que vão servir de pôr de piranha para evitar o desgaste prematuro aqui do bronzinamento que vai acontecer mas a gente trabalhando com lubrificantes com tecnologias com redução de atrito a gente vai prolongar esse desgaste até o momento de você fazer a substituição preventiva das bronzinas do seu S85 ou S65 certo? 500 cavalos vai, vamos botar isso na rua é muito legal esses encostos com ativos né a gente faz uma curva uma conversão para um dos lados o lado oposto vem e te apoia ó e aí existe também aquela outra coisa né você fala qual que é o ronco mais bonito é de um V12 ou de um V10 aí vem o acento é polêmico mesmo V10 ou V12 cara é como é o é o é o eu vou fazer aquela analogia bem bosta que é como você pegar um relógio mecânico aquele por mola engrenagens ponte blá 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 você botar assim ó só para eu ver o mecanismo funcionando não importa que hora você isso porque eu nem apertei o botão do M Power né eu eu acho que no final é um pouco disso é é a máquina é o funcionamento o sincronismo as frequências né que que você tem na mão né e isso pode durar anos né atravessa o tempo a gente sabe que também é um negócio extremamente raro e único e e tudo sensorial desse carro começa lá nesse motor né não é 85 eu tô falando tudo isso porque o sinal acabou de apertar acabou de abrir agora eu apertei o Power agora a gente vai fazer assim é isso senhores é isso é o sensorial é o organoléptico acho que é a terceira vez que eu falo num vídeo essa palavra mas ela é importante vamos de novo você sente o intervalo do desacoplamento e o acoplamento da embreagem olha os caras aí mas assim é um tranco elegante é um tranco de sedã não é aquele tranco de aventador ou de galhardo né que a gente já mostrou aí no canal mas dá pra entender né a galera reclamando dessa transmissão quando o carro foi lançado né depois a gente tem todos esses problemas crônicos que o carro tem né e o câmbio SMG principalmente nos dois primeiros anos teve bastante problema ali no atuador no acumulador né a maioria foi resolvida até em garantia e com o tempo a gente vai ter nessa transmissão especificamente os problemas normais que a gente tem numa transmissão automatizada os mesmos que eu apresento na galhardo os mesmos que eu apresento na F430 né de novo traz o pedigree do carro traz a característica traz a alma do carro essas trocas mais pauladas né esse intervalo esse desconforto né e a retomada de torque mas eu não acho que isso é um defeito do carro pelo contrário acho que é é a essência dele mesmo né dá o tranco mas ainda assim é um sedã é um tranco seco eu diria e lembrando também né tem a opção desse carro vendido nos Estados Unidos principalmente na versão manual e dá pra fazer essa conversão aqui depois vamos falar um pouco dessa parte de vestimenta do carro né primeiro motivo que eu tenho escolhido esse carro e gravar o vídeo do M5 agora né esse carro tá com aquele exterior praticamente idêntico àquela E39 que a gente mostrou que lá era um carbon schwartz né e nossa que preto maravilhoso tem esse carro dependendo do ângulo e da luz ele vira um azul escuro que coisa maravilhosa essa cor que coisa é eterna eu tô até pensando em pintar a minha M5 na mesma cor de tão bonita e elegante que esse carro fica nessa roupagem depois existe a outra roupagem do carro que é a roupagem de feedback vestimenta olha os bancos apertando agora que a gente tá acelerando com mais ênfase né olha como aperta o carro vem e aperta te segura na lateral a posição de dirigir tá quase perfeita eu já venho repetindo há muito tempo agora eu solto o pé o banco vem e abre é assim é um sensorial muito diferente é uma outra uma outra analogia pra aquela coisa do carro vestir bem nossa o carro veste não esse aqui veste mesmo tá tanto na posição de dirigir quase que perfeita a E90 vem e pum carimba isso já falo isso há muito tempo aqui em vários vídeos de BMW que a E90 tem a posição perfeita de dirigir e a M5 tá quase lá só falta abaixar um pouquinho mais o banco mas toda essa parte de assento ativo compensa isso e depois essa densidade média enfim a pele de cordeiro desse carro é belíssima assim como essa camiseta que eu estou usando da Insider graças a eles nós estamos gravando esse vídeo aqui pra vocês também e vale dizer que essa daqui é uma das camisetas mais versáteis da história assim como essa M5 eu visto ela pra vir trabalhar eu visto ela pra treinar e também é um preto elegante que nem esse Carval Schwartz dá pra utilizar até num num evento cujo traje é um esporte fino porque não certo isso por causa do tecido tem céu que tá sempre com a mesma cor não perde não desbota e veste muito bem certo vou deixar pra vocês aqui o cupom de desconto do mês com a promoção que nós temos rolando lá no site agora pra você adquirir a sua primeira Insider a sua primeira camiseta pele de cordeiro versátil para todos os momentos e é isso senhores vou deixar pra vocês aí o cupom da promoção do mês pra você adquirir a sua primeira Insider com desconto e vestir essa essa pele de cordeiro por que não olha esse ronco mano é isso tá faltando uma dessa lá em casa falando em ronco vamos falar de ronco a gente tem que falar que esse carro originalmente possui a sua sinfonia contida comportada né mas vale dizer que a Secret Weapon tem essa M5 no radar pra fazer aí um projeto sinfônico quem sabe talvez fazer algo muito parecido com o que a gente escutou lá naquele primeiro r8 com um ronco de Fórmula 1 as conversas breves que eu tive com o Fábio que é o projetista disse que esse motor se comporta de uma maneira um pouco diferente do que aquele V10 do r8 né e tendo em vista outras marcas que a gente já viu de escapamento aqui pra essa plataforma pra esse motor eu tô muito curioso pra ver um Scap Secret aqui no S85 né acho que talvez seria aquele aquela caixa dourada né aquele espelho em safira que falta pro projeto realçado né que falta aqui que esse V10 merece nós temos um Mini elétrico nos perseguindo quanta ironia BMW quanta ironia e aí senhores vamos pro veredito final dá pra ter olha olha peraí aí você me pergunta Guilherme dá pra ter um M5 mas o motor vai explodir dá problema de bronzina dá 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 outros problemas também que eu não mostrei pra vocês de problemas de manutenção frequente do tipo vazamento bobinas porém dá problema né mas ainda assim dá pra ter olha meu palpite que esse carro daqui a uns 20 anos vai ser uma uma joia rara uma pedra preciosa no meio de um mar de mediocridade aí que vai existir e é aquilo que eu falei lá quando a gente tava apresentando o motor né o problema dos bronzinamentos já tá resolvido tá manutenção preventiva de substituição de upgrade das bronzinas já resolve esse problema o outro problema que é o problema do injetor também crônico esse eu vou pedir pra vocês aguardarem ainda durante os anos os nossos testes os nossos projetos que eu tô fazendo aqui principalmente naquele motor que a gente tá fechando lá né da outra M5 provavelmente vamos sair muito bem sucedido dessa e vamos ter um kit aí de injetores pra evitar esse problema aqui dos injetores originais que travam aberto esse carro por exemplo tá com 18 mil quilômetros já é o modelo facelift ali pós 2007 né e ele já fez a substituição preventiva dos injetores mas por injetores originais né estão numa série nova estão mas a gente não sabe se o projeto foi devidamente atualizado que a gente teve lá no N54 também né que são injetores que já não dão mais problemas crônicos a gente não tem a certeza de que esses novos injetores originais vão resolver o problema só o tempo vai dizer isso mas existem outras opções que não são os originais que podem ser instalados nesse carro são injetores inclusive feitos pra rodar com peraí em relação a esses outros injetores que a gente vai aplicar nesse motor a gente tem certeza que os materiais né e o projeto do injetor foi feito pra trabalhar com os combustíveis satuais né e não temos histórico de problemas de quebra desses injetores então espera sair esse projeto certo a gente está ainda em desenvolvimento aqui fora isso que outros problemas crônicos que a gente pode ter aqui nessa nessa plataforma a transmissão a transmissão se a gente ter problema de atuador acumulador né pode ser um pouquinho caro problema de solenóides pode acontecer mas não acho que eu não deixaria de comprar esse carro por causa desse problema e tem a opção também da gente fazer a conversão pro manual né inclusive diga-se de passagem aguardem projetos de conversão de câmbios automatizados para manuais feitos aqui na vanguard para esse tipo de carro ainda esse ano vamos soltar aí nos próximos meses novidades então é isso senhores BMW M5 E60 a única V10 da história que merece um vídeo dedicado a ela vamos ter outros com certeza olha o banco me abraçando aqui carro super dócil super comportado mas com a lâmina bem afiada também né polêmico mas eterno quem tiver esses carros tem é isso não vai ter outro é isso senhores esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a vanguard e eu 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 preciso ter uma dessa eu preciso ter uma dessa eu vou ter uma dessa